Não tem nenhum menino aqui entre nós, essa noite, que não possa compreender o tamanho das tentações que nós, os homens casados, enfrentamos constantemente. Isso é um fato, é uma realidade e nós não podemos fugir disso. Se nós fugirmos dessa verdade, nós estamos colocando um pé, posso dizer, um pé na cova. É como se nós estivéssemos, esconder essa verdade, é como se estivéssemos correndo num piso liso, molhado e encharcado de sabão. Provavelmente grande será a queda. Eu acho que nada melhor para evitar o mal, para evitar uma queda, um escorrego grande, como é a prática, a queda do adultério, que traz consequências terríveis para a vida de quem comete tal ato, acho que nada melhor para evitar isso, é reconhecer que existem, sim, as possibilidades de isso acontecer. Eu acho que o grande problema hoje é que muitos homens da igreja, crentes, se acham tão super heróis, tão super crentes, que acham que nunca irão cair nesse pecado. E eu digo isso, querido, baseado num fato de um pastor, um grande amigo meu, muita confiança, que já é partido para o Senhor, ele morreu mais ou menos com 60 e poucos anos de idade, quase 70 anos, eu acho. E ele disse que no escritório dele, ele recebeu um outro pastor da mesma idade que ele, Gilmar, por favor, coloque esse outro microfone também aqui, tá? Se por acaso isso aqui faltar, que ele está perto de faltar, ele recebeu no escritório dele um outro pastor também de idade. E ali no diálogo que eles tiveram, um dos questionamentos desse pastor também, já de idade, quase 70 anos, 60 e poucos anos, foi isso. Ele disse para esse pastor que é meu conhecido, era meu amigo, e disse, olha fulano, nós não tem mais perigo da gente cair nessa coisa de adultério, né? Porque nós já estamos velhos, já estamos idosos. E o pastor falou, é, provavelmente não. Mas não brinque meu querido, é fato, que alguns meses depois, esse dito pastor que imaginou isso, acabou caindo em adultério. E isso irmãos, nos traz, nos acende, acende uma lâmpada vermelha de alerta. Porque eu entendo que quando um homem cai em adultério, antes dele planejar o esquema do adultério propriamente dito, de executar o ato, antes, isso começa a vir, irmãos, através de coisas pequenas. O adultério começa a nascer no coração do homem, através de coisas mínimas, de coisas pequenas, até que não é tomada uma decisão ou uma atitude, e aquilo vai alimentando, até que se vai abrindo uma janela maior, e que daqui a pouco acontece o fato. E as consequências são as piores, vocês sabem que eu já preguei muito sobre isso, tem vídeo no canal aí sobre isso, as consequências do adultério, família destruída, gravidez indesejada, doença sexualmente transmitida, vergonha, perca ministerial, a perca do ministério, enfim, e acontecem muitas, filhos criados separados dos pais, e vai, irmão, trazer, desencadear, uma consequência terrível, e quando de repente a pessoa que adulterou vai se dar conta, poxa vida, o que é que eu fiz? Perdi o meu lar que eu tanto amava, minha esposa, meus filhos, está lá agora os meninos, então, irmão, só vem tristeza, só vem dor. Então, já quero aqui nessa introdução, já dizer para você, querido, que, apesar do ato sexual ser de fato muito bom, e muito prazeroso, que ele seja restrito a você, a sua esposa, a você e o seu marido, nunca, já estou dizendo na introdução já, tão grave é o tema, nunca, meu irmão, se deixe oriçar, por uma aventura sexual lá fora, porque se lá fora tem uma marmita que pode encher, saciar a sua fome, usando uma linguagem figurativa, se tem uma marmita, ou um prato de comida que pode saciar a sua fome lá fora, tem um prato de comida, ou uma marmita que pode saciar a sua fome dentro de casa. Então, para você que está aí, talvez, não sei, está aí uma coisa que a gente não faz ideia, eu acho que cristão nenhum chega para o pastor, pastor, estou correndo perigo de adulterar, eu acho que muitos casos, só chega depois que aconteceu, ou mesmo depois que houve o livramento, mas enquanto está naquela coisa ali, às vezes não vem, não chega até nós, que poderíamos ajudar, para que evitasse isso. e claro, que a passagem aqui traz uma exortação para os homens, mas obviamente que como nós temos aqui homens e mulheres, eu quero também que as mulheres recebam essa palavra também, para você também, e assim a gente vai mesclando. e eu pretendo em janeiro realizarmos algumas reuniões, ou congresso, enfim, eu quero realizar alguns ajuntamentos, e eu quero em janeiro, em janeiro, aliás, depois de janeiro, depois das férias, talvez ali em fevereiro, período do carnaval, quero me reunir só com os homens, numa reunião bem séria, a porta fechada, igual o clube do Bolinha, ou então, igual o clube do Bolinha, mas só vai entrar homem, né? e depois vai ser uma reunião fechada com as mulheres, que vai ser o clube da Luluzinha, só vai entrar mulher também, tá? a gente tem irmãos, vamos tratar isso mesmo assim, sabe? com gravidade, com muita gravidade, ok? então vamos aqui, de repente para alguns que estão aí, nessa corda bamba, aí andando em cima desse, dessa, dessa, desse fio pendente, que está aí balançando, cai no cai, veja, vamos ver aqui, alguns conselhos aqui, em provérbios capítulo 5, filho meu, verso 1, atende a sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, o sábio está pedindo, àquele, a quem ele está ali ouvindo, que pare para ouvir o que ele tem para dizer, a experiência que ele tem para passar para ele, para que conserve, os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha, destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, olha só o que ele está falando da mulher estranha, ou seja, da mulher que não é a tua mulher, da esposa que não é a tua esposa, ele está falando que as palavras delas são doces demais, são macios igual ao azeite, ou seja, são sedutoras, são empolgantes, as palavras da mulher, da mulher quando quer derrubar um homem casado, as palavras são, elas acendem um fogo no coração do homem, uma paixão, um desejo, um arrador, ela sabe como falar, ela sabe como argumentar, então as palavras dela, são doces, e são macias, ou seja, que ela procura as palavras certas, persuasivas, sedutoras, sedutoras, porque o homem, irmão, o homem, ele se excita, apenas em ouvir alguma coisa, o homem se ele ouvir alguma coisa sensual, já é o suficiente para que ele fique excitado, e a mulher sabe disso, e a mulher maliciosa sabe ainda mais, para poder derrubar o homem, e aqui falando disso, eu me lembro de uma experiência que eu tive, há muitos anos atrás, eu acho que só quem era do ministério aqui, nesse tempo, era o pastor Zezinho, a esposa dele, a Luciana Marlene, os irmãos mesmo, há muitos anos mesmo atrás, muitos anos, oito, nove anos atrás, acho que muito pouco se montava com a gente aqui, a gente estava fazendo, um batismo, em um determinado local aqui em Fortaleza, lá, e lá, naquele batismo, uma confraternização, como é aquela confraternização, a gente sentado ali, outros irmãos ali, e tal, todo mundo por ali, e de repente, uma mulher, uma irmã, que tinha começado a congregar com a gente, há pouco tempo, ela já era de outra igreja, veio, até depois voltou para lá de novo, ela estava meio assim, e de repente, ela sentou lá na mesa, e começou a falar comigo, sobre a questão do marido dela, que não estava mais, desejando ela, e começou a falar coisas lá, irmãos, sexuais, e aquilo começou a me chamar a atenção, e aí eu resolvi fazer o que? Eu resolvi falar para ela, irmão, vamos fazer o seguinte, irmão, eu vou chamar a minha esposa, porque eu tenho certeza, que ela vai tratar esse assunto com a senhora, com muita prudência, e com muita sabedoria, eu saí, irmão, porque eu vi, malícia, como certa vez também, eu fazia um programa de rádio, dava o meu telefone da rádio, o pessoal ligar, uma certa noite, estava sentado no banco da praça, lá, era um dia de folga, não tinha culto, estava no banco da praça, telefone e toca, eu atendi, era uma mulher, e essa mulher começou a perguntar, o que é que podia, não podia com o marido, e começou a falar sensualidade, coisas sensuais, e eu fiz a mesma coisa, e eu disse, olha, minha irmã, vai fazer o seguinte, a minha esposa está aqui perto de mim, eu vou passar o telefone para ela, para a senhora falar com ela, e a senhora pode se abrir para ela realmente, irmão, por que eu fiz isso? por que eu tomei essa decisão, irmão? Porque eu sou homem, eu sou macho, e eu sei que se eu começasse a ouvir aquilo, que ela estava falando, e eu percebi malícia, meu irmão, eu ia me excitar, e no que eu me excitasse, meu irmão, eu era capaz de eu cometer algum pecado, então quando eu vi o perigo, eu corri logo, quando eu vi o perigo, eu me desviei logo, eu saí logo, porque eu sabia que aquilo poderia, gerar um prejuízo mais na frente, ou de repente, maliciosamente, eu dissesse para ela, irmão, faz o seguinte, liga para mim mais tarde, ou na outra hora, não é, na hora que a minha esposa não está aqui, para a gente conversar melhor, porque é assim que muitas vezes acontece, irmão, liga para mim numa hora, num horário que, mesmo que eu me dissesse para ela, que era por causa da minha esposa, mas liga para mim na outra hora e tal, que a gente conversa melhor, uma hora que eu pudesse conversar com ela, e de repente, falar as coisas com ela, e daqui a pouco, marcar um encontro com ela, porque isso acontece, irmão, eu conheci um fato, de uma irmã, que tinha uma amiga, que estava passando por problemas seríssimos, e o esposo da irmã, resolveu ir lá, viajou lá, para esse outro país, e aproveitou para passar na casa, dessa amiga deles lá, para conversar, que o marido não estava em casa, eles começaram a falar, começaram a conversar, e ela começou a falar dos seus sentimentos, que estava passando e tudo, meu irmão, e de repente, meu irmão, aquilo terminou na cama, porque se nós não tivermos cuidado, irmão, isso pode acontecer com você, ou comigo, amém pessoal? Pode! Por que que nas igrejas, irmão, está cheio de escândalo sexual, já percebeu isso? De vez em quando, vocês escutam, ah pá, houve o irmão do louvor lá, estava saindo com a irmã do louvor, o irmão do louvor, estava saindo com a irmã do louvor, não sei o que, estava saindo com não sei quem, a gente escuta isso irmãos, mas porquê? Por falta de prevenção, porque nós pastores, muitas vezes, não queremos pregar sobre essa coisa, porque não dá glória a Deus, porque não dá aleluia, é melhor pegar o microfone, se vai falar de casamento, conta a piada que é melhor para os irmãos rir, mas não fala de coisa séria, porque o pessoal não gosta, mas exatamente, falar de coisa séria, de coisa séria, com seriedade, levando a sério realmente isso, meu irmão, isso pode evitar e prevenir, muitas tragédias sexuais dentro da igreja, e aqui, o sábio, Salomão, na sua experiência, ele já está dizendo, meu filho, pare para ouvir o que eu estou falando, porque eu tenho experiência, eu tenho sabedoria, escute para você aprender, não pare para ouvir a voz da mulher estranha, ou seja, que não é a tua esposa, porque ela fala com lábios de mel, e fala com a voz macia, com azeite, e você tem que ter cuidado com isso, se nós formos lá, para o capítulo 6, irmãos, nós vamos ver, ele falando aqui, da astúcia, desse tipo de mulher, ela chega para o jovem, e diz para ele, no verso 6, porque da janela da minha casa, por minhas vagas, eu estava olhando você, e eu te vi, e descobri entre os jovens, um falto de juízo, aliás, isso aqui é o sábio falando, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão das trevas da noite, e eis que uma mulher, lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta, e de um coração astuto, é, esta era alvoroçada, e contenciosa, não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, olhando para um canto e para outro, procurando alguém, algum rapaz, algum homem, e aproximou-se dele, e o beijou, e esforçou o seu rosto, e ele disse, olha só, ela se aproximou dele, e o beijou, aí quando uma mulher, chega para um homem, é, quando uma mulher, chega para um homem, e faz isso aqui, que essa mulher fez, o cara fica se achando o cara, é, porque a mulher dele, não diz mais que ele é bonito, a mulher dele, não diz mais que ele é charmoso, a mulher dele, não chega mais, para beijar, para cheirar, para pegar nele, ele pelo contrário, ele quem procura fazer isso, com a mulher, mas a mulher dele, não faz mais isso não, aí o que é que acontece, essa mulher do coração astucioso, ela chega, e sabe que a mulher dele, não faz isso, e ela vai, já se joga para cima, para fazer, para o cara ficar se achando, que é o tal, para o cara ficar se achando, que é o bam, 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 e aí ele diz, ela começa a dizer, que tem sacrifício pacífico, e tal, que vai fazer esse sacrifício, e que ela, saiu ao encontro dele, a te buscar diligentemente, verso 15, olha, por isso eu saio ao teu encontro, a te buscar diligentemente, a tua face, e te achar, ou seja, dizendo para aquele homem, que tem interesse nele, qual é o homem, que não quer que alguma mulher, tenha interesse nele, todo homem, meu irmão, se sente cheio de ego, quando ele acha, que alguma mulher, tem interesse nele, ou seja, olha, eu saí aqui, eu deixei todo mundo, não quis saber de ninguém, eu vim a tua procura, o teu encontro, até te procurar, ou seja, eu não quis saber mais de ninguém, eu queria encontrar você, mas na verdade, meu irmão, o sábio já disse aqui, que eu estava procurando qualquer um, para falar a mesma coisa, porque a mulher, como ele diz aqui, astuciosa, ela sabe, como falar, para seduzir o homem, aí às vezes, você está lá no seu trabalho, e surge uma situação dessa, lá contigo, no teu trabalho, surge uma situação dessa contigo, em algum lugar, aí você fica até se olhando mais no espelho, se achando, rapaz, eu nem sabia que eu estava bonito desse jeito, nem sabia que eu estava elegante assim, por quê? Porque uma mulher, maliciosa, com coração, cheio de adultero e prostituição, se lançou para cima de ti, podia ter sido por outro, ela quer qualquer um, e você foi a presa, e ela se lançou para cima de ti, meu irmão, mas tudo não é isso, o que ela falou não, meu irmão, é só porque ela quer uma aventura sexual, aí o cara fica se achando, bam, 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 irmão, você sabe que é uma das coisas, mais bem feitas que eu acho, vou falar, se ele disser que eu estou na carne, pode achar que eu estou na carne, não tem problema não, é quando um camarada, trai a mulher dele, com a mulherzinha mais nova, e às vezes, deixa a mulher dele, por aquela mulherzinha mais nova, e a mulherzinha mais nova, vai plantar um par de chifre, na cabeça dele, bota o estômago, primeiro toma o estômago, muitas delas quebra, ela quer que você tenha, por isso que as mulheres hoje, se interessam, por homens casados, quem sabe que, algumas mulheres, lógico, as irmãs estão entendendo, pelo amor de Deus, estou falando com respeito a vocês, lógico, estou falando aqui, uma alerta, até esse dia eu falei, eu vou terminar o curso de teologia, e se tu me permitir, eu falei para ela, se tu permitir, eu quero comprar um anel de teologia, mas eu só quero colocar, se for no meu dedo esquerdo, que não dê direito, eu não tenho coragem de usar não, que os irmãos vão dizer, que eu estou querendo ser besta, ela falou, se você quiser usar, que você erra no direito, que a mulher tem que ver, que você é casada, eu disse, minha filha, mas as mulheres, o pessoal não vai ver, vai ver que é uma aliança, vai achar ver que é aliança, eu disse, minha filha deixa de ser besta, que as mulheres hoje, correm atrás de homens, que tem aliança de casada, não é? é? Por que ele disse? Porque por causa de uma mulher adúltera, o homem muitas vezes, vai mendigar o pão, porque ele gasta tudo, o que ele não gasta com a mulher dele, ele vai gastar com a mulher adúltera, é por isso que tem um ditado satânico por aí, que tem mulher que não quer ser a legítima, quer ser a outra, porque é melhor valorizada pelo homem, e aí, ele continua dizendo, a mulher olha só, eu te procurei até te encontrar, olha a conversa dela, já cobri a minha cama, com coberta de tapeçaria, com obras lavradas de linho fino do Egito, já perfumei meu leito com mirra, está tudo cheiroso, tudo pronto lá, lá em casa, vem e vamos nos saciar de amores, até pela manhã, nos alegramos com amor, só em falar isso meu irmão, para o homem, ele já fica doido, já fica, bora, bora simbora, bora simbora, encerra a conversa, vamos logo, meu marido levou um saquetel de dinheiro, na sua mão, só vai voltar no dia marcado, aí no verso 23, seduziu-o com a multidão das suas palavras, com a lisonja dos seus lábios, o persuadiu, sim, e ela consegue persuadir, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu irmão, você estaria preparado, para de repente, em um lugar, distante da tua casa, distante dos teus conhecidos, uma mulher bonita, sensual, cheia de malícia, falando como mel, como azeite, se lançasse para cima de ti, você estaria preparado, para enfrentar uma situação dessa? Hã? Talvez você diga, eu estou, eu estou, pastor, estou convicto, talvez esses, são os que cairiam mais fácil, resistir uma mulher sensual, na frente da nossa esposa, é fácil, resistir uma mulher sensual, na frente dos irmãos, ali, do lugar, é fácil, mas lá, como é disso aqui, de noite, ali, escurinho, lá, sem ninguém, está sabendo nada, já está tudo pronto, lá em casa, bora lá, muitas vezes, acaba seduzindo, o pessoal, olha para José, o José, não o José do Egito, o José no Egito, filho de Jacó, e o pessoal vê ali, a mulher de Potifar, que certamente, era uma das mulheres mais belas, uma princesa, dando em cima de José, tem irmão que acha, que José saiu numa boa, estava nem aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, pode ter certeza disso, José tremeu nas bases, pode ter certeza, José suou, José tremeu, coração dele, quase sai pelos garguelos, por isso que ele correu, porque ele sabia, que se ficasse, cairia, correu, e não via me dizer, não meu, porque José era um homem, um macho, igual eu e você, por isso que ele correu, por isso que ele saiu, foi sábio, não foi debater, não foi dialogar, não foi trocar conversa, disse logo, rapaz, encerra com esse negócio aí, vamos embora, então, elas preparam, e sabem a hora certa, o momento certo, e você precisa tomar cuidado, meu irmão, você precisa ter cuidado, vamos voltar para o capítulo 5, então ele diz, ela faz isso, o moço, o moço, seguiu ela, igual um boi, que vai para o matadouro, sem saber, e o sábio, Salomão, disse aqui, experiente, né, o cara teve 900 mulheres, afinal de contas, não entenderam de mulher, quem mais ia entender, né, ele diz, que depois, como é seduzido, no verso 4, capítulo 5, o seu fim, é amargoso, como o absinto, e agudo, como a espada, de dois cumes, é isso, o cara foi lá, foi seduzido, bom demais, fez sexo, descarregou, suas tensões sexuais, uma aventura, uma mulher diferente, me senti desejado, alguém se atraiu por mim, não é só em casa, tem outras aí, que estão querendo, me querendo me também, isso foi bom, foi prazeroso, mas no final, ele diz o quê? Que se torna amargoso, como o absinto, se torna amarrago, como o fel, como a espada, de dois gumes, os seus pés, descem a morte, os seus passos, firmam-se, no inferno, a isso nós fomos agora, lá para o capítulo 6, por isso ele diz, no verso 25, não cubis no teu coração, a sua formosura, nem te prenda com seus olhos, por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera, anda a caça, da preciosa vida, que tem homens, que quebraram, meu filho, quebraram, por causa de aventura sexual, e ele diz mais, tomará alguém fogo, no seu colo, e não vai queimar suas vestes, se cair fogo aí, meu filho, no teu colo, não vai queimar ou não vai? vai, assim é um adultério, o que mais? assim será, o que entra a mulher do seu próximo, não ficará inocente, todo aquele que a tocar, não se injuri o ladrão, quando furta, para saciar sua alma, tendo fome, mas encontrando, pagará sete vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa, o que adultera com a mulher, é falta de entendimento, destrói a sua alma, o que o faz? Achará cartigo, e vergonha, e o seu opróbrio, nunca se apagará, porque furioso, é o ciúme do marido, e de maneira alguma, perdoará o dia da vingança, nem resgate aceitará, nem consentirá ainda, que multiplique os presentes, ele está dizendo o que? que o camarada, além de ir trair a mulher dele, além de ir adulterar, ainda foi fazer isso, com a mulher casada, em alguns casos, e Salomão aqui meu filho, aqui é sabedoria, Salomão não está profetizando, ele está usando sabedoria, ele diz, olha, e o marido meu irmão, pode é dar presente para ele, que nada vai aplacar, a ira do marido, irmão está cheio de crime passional, está cheio de crimes passional, porque a mulher está ao marido, o marido está à mulher, tem vídeos aí, tem fatos aí, tem relatos aí, tem relacionamento, já tinha arrumado, foi lá, matou todo mundo, o outro foi lá, além de matar a mulher, matou os meninos também, é desgraça, é uma desgraça, já houveram casos, de, o homem descobrir a traição da mulher, e obrigar a mulher, chamar o amante lá, porque senão mataria ela, eu conheci casos, eu conheci fatos disso aí, aconteceu com pessoas, que eu conhecia isso, e mandou a mulher chamar o cara, chamou o camarada lá, que estava deitando com ela, quando o camarada chegou lá, o marido estava dentro de casa, e passou a faca, sangrou igual que sangra, um animal, e o camarada já caiu lá, na poça de sangue, morrendo lá, agonizando, porquê está dizendo aqui irmão? Porque tem homem, que além de adulterar, trair a mulher dele, já está fazendo uma loucura, 100% loucura, aí quando ele ainda inventa, de ir com a mulher casada meu irmão, aí dobra para 200% a loucura meu irmão, não vale a pena trair a sua esposa, nem com a mulher nova, 100% loucura, e nem com a mulher casada, 200% loucura, ele diz, o ciúme do marido, não vai ser aplacado por nada, eu já falei para vocês aqui uma vez, não sei se todo mundo ouviu, eu, eu, careca veio aqui, já tive que tomar revolve, dar mão de homem casado, porque eu queria matar o cara, que saiu com a mulher dele, eu já tive que fazer isso, impedir uma loucura, de ir para cima, pelo amor de Deus, você não vai fazer uma desgraça dessa, não vale a pena, ele continua dizendo, quer mais? Tá bom, vamos embora, vamos mais um pouquinho, cadê os glórias a Deus, os aleluia irmão? Cadê as irmãs do manto? Cadê os irmãos da língua estranha, que não sai nada aí? Não tem como sair nada, né irmão? A gente só tem que ouvir, prestar atenção, para a gente aprender, porque senão, meu irmão, o nosso fim pode ser trágico, quantos pastores acabaram seus ministérios, por causa da dutéria? Quantos pastores que, que o eleito, salvo, você acha que um eleito, um salvo não pode escorregar? Pode, eleito, salvo, desgraçou o ministério, por causa de uma aventura sexual, acabou, morreu o ministério, morreu, acabou, secou, vamos lá, no verso 6 do capítulo 5, ela não pondera as suas viredas, as viredas da vida, suas carreiras são variáveis, não as conhece, ou seja, é inconstante, ela atira para todo lado, afasta dela o teu caminho, olha o conselho, aliás, verso 7, agora pois filho, me dê ouvidos, e não vos desvieis, das palavras da minha boca, olha o sábio falando, afasta dela o teu caminho, não te aproxime da porta, da casa dela, filho meu, escuta o que eu estou falando, atenta para as palavras da minha boca, meu irmão, se afasta o teu caminho dela, passa longe da porta da casa dela, da rua dela, se desvia, para que não dês, olha só, para que não dês a outro, a tua honra, nem os teus anos acruéis, ou seja, vai morrer brutalmente, vai ser desonrado, para que não se fartem os estranhos, do teu poder, e todos os teus trabalhos, entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumir a tua carne, o teu corpo, ele está falando aqui, de desgraças, e mais desgraças, e mais desgraças, para acontecer, na vida do homem, que adultera, verso 12, e o homem que adulterou, vinha dizer, como aborreci a correção, e desprezou, o meu coração, a repreensão, e não escutei, a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres, inclinei os meus ouvidos, que depois que a casa cai, é o que ele está falando aqui, que tem gente irmão, que não vigia, comete o adultério, e ele vai cometendo, 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 até a casa cair, ele sabe que tem que parar, ele sabe que tem que parar imediatamente, ele sabe que tem que parar logo, mas ele não para, ele continua, ele quer parar, mas ele não para, ele continua, aí até a casa cair, até a casa cair, como ele diz aqui, claro que eu estou usando, estou parafraseando, ou seja, por que que eu não dei ouvido, as vozes daqueles que me ensinavam, por que que eu não parei, para dar ouvido, o conselho daquele irmão, que me aconselhou, por que que eu não parei, para escutar, para escutar, aqueles que me aconselharam, quando eu leio isso aqui irmão, eu penso em uma coisa, eu penso em algo, que sai do contexto, que eu estou pregando, quando eu penso nisso aqui irmão Anderson, quando eu estou lendo isso aqui, eu estou me lembrando de jovens, que estão na droga, e que na hora que, chega lá, outros para matar ele, e quando o cara já puxa a arma, já para apontar para ele, e já começa a atirar, eu imagino que quando ele está agonizando, para morrer, ele lembra disso aqui, por que que eu não dei ouvido, os conselhos, por que que eu não parei, para escutar o que me falaram, por que que eu não dei ouvido, os que estavam me ensinando, os que estavam me dizendo, sim, por que que eu não parei, por que que eu desproizei, a correção e a repreensão, por que, por que a pessoa perde a visão, fica cego, e quando, só quando a casa cai, quando desmorona, quando vê o prejuízo, e calculável, e muitas vezes irreparável, é que ele vai acordar, aí quando já está tarde, em alguns casos, perde a vida, perde tudo, família, perde tudo, e depois ele vai pensar, por que que eu não parei, para dar ouvidos, quantos homens estão hoje, escute, quantos homens, que perderam seus lares, eu conheci, eu conheci um homem, que ele traiu a esposa dele, a vida inteira, que ele arrumou, só para você ter ideia, que o cara era mau caráter, ele arrumou um amante, em frente a casa dele, a mulher dele via, sabia lá, em frente a casa dele, aí, e quando chegou, passou-se os anos, passou-se os anos, aquela senhora sendo humilhada, isso é fato, irmão, isso é fato, que eu estou contando, que eu conheço, aquela mulher, aquela senhora sendo humilhada, humilhada, e vergonhada, tinha que se humilhar, até se quando sentar, para comprar um pão, ela tinha que pedir, humilhada a vida inteira, aí quando chegou, e o homem sendo sem vergonha, a vida inteira também, quando chegou a idade, que ela conseguiu se aposentar, e ficou mais independente, ela saiu dentro de casa, deixou o marido, e foi, morar só, perto das suas irmãs, da sua família, não arrumou outro homem, nem nada, foi só morar só lá, e este camarada, perdeu tudo, com as namoradinhas, e com as noitadas, e ficou se humilhando, igual um cachorrinho, atrás da mulher dele, para voltar, irmão, que dava pena, eu mesmo fui um que senti pena, eu mesmo fui um que dei conselho, rapaz, deu uma chance para ele, que eu senti pena, da miséria, daquele pobre infeliz, porque é isso que acontece, só que o homem não vê, o homem não vê isso, não tem sabedoria, para olhar para o futuro, para olhar para o que ele vai colher, para olhar para as consequências, ele não tem essa visão, essa sabedoria, ele é como um jumento, um boi, um cavalo, que anda com aquela máscara aqui, que ele só enxerga aqui, o que está pertinho dele, e nada mais, mas aí, quando tudo acontece, ele vai dizer, por que eu não dei ouvido, por que eu parei, ele vai pensar, hoje eu podia ser um homem, bem sucedido financeiramente, não tenho nada, gastei com as prostituindo, hoje eu poderia estar ao lado, da minha esposa, curtindo nossa velhice, nem isso eu tenho, hoje eu poderia ter os meus filhos, em minha volta, fazer reuniões familiares, com a cabeça erguida, nem isso eu tenho, muitos homens perderam, e só acordaram depois, quando não tinha mais jeito, perderam o respeito da família, o respeito de todos, e a admiração de todos, e no verso, de número 15, agora ele vai dar um conselho, que é uma parte que eu gostei, mais aqui também, claro que a parte do chicote, também é bom né irmão, que alerta nós tudinho, amém varões, agora eu quero ouvir voz grossa, dizendo amém, amém, cabar macho, é isso meu filho, cabar nordertino, cearense, tem que falar, é grosso mesmo, deixa ele ver, é isso, amém, agora, pastor, então o que é que eu faço, pastor, o que é que eu faço, queria tanto uma aventura sexual, pastor, queria tanto, eu acho que ia ser tão bom, eu acho que ia ser tão prazer, irmão, isso é ilusão, meu irmão, isso é ilusão, você não lembra quando você era mundano não, você não lembra quando você era desmantelado não, meu irmão, quantas mulheres saíram, você talvez não lembra nem quantas, você sabe, tanta mulher, você não lembra nem quantas mulheres você saiu, irmão, o homem, o homem, no seu estado natural, carnal, na mente poluída, no pecado, como é que é o homem, na mente poluída, no pecado, ele é casado com a mulher mais bonita da rua, a mulher dele, a mulher mais bonita da rua, todo homem olha para ela, e deseja ela, e quer ela, mas ele ainda está de olho em outra mulher, o homem, na sua mente carnal, na sua mente poluída, destruída, é desse jeito, dessa forma, então o que é que eu faço pastor? Faz isso aqui ó, verso 15, ele vai usar aqui metáforas tá, linguagem figurativa, mas está falando ainda do casamento, não interrompeu o contexto aqui não tá, lembra que nós estamos dentro de um contexto, bebe, verso 15 do capítulo 5, bebe a água da tua cisterna, e das correntes do teu poço, ele compara a tua esposa, é, a uma gazela novinha, como ele usa essa linguagem lá, tua esposa, como um poço cheio d'água para ser bebido, como correntes de água, que estão aí fluindo meu irmão, para serem bebidos, ou seja, uma mulher que quer prazer, uma mulher que quer, que, 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 que você satisfaça o desejo dela, que quer que você satisfaça, é, a vontade, o apetite sexual dela, a mulher que está com o poço cheio d'água para beber, a mulher ainda, uma mulher ainda que, tem água, que corre águas, ele fala ainda do, da mulher, que está, como é que se pode se chamar, que ainda está em pleno vigor sexual, então ele diz aqui, então meu filho, beba você a água da sua cisterna, porquê? Verso 16, derramar-se-ia por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros das tuas águas, aqui a gente pode, pode entender isso aqui de duas formas, primeiro, como ele vem falando no verso 15, a tua cisterna, é a tua mulher, ela que é um poço cheio de água, corrente cheio de água, você vai deixar essas águas se derramar pela rua, meu filho? Você vai deixar, que estranhos venham beber contigo, da tua água, da tua cisterna, porque tem uns camaradas ali, que todo bichão, estão lá, todo bichão lá fora, curtindo lá com outra mulher, e deixando as águas do poço dele, lá dentro de casa, daqui a pouco vai lá e bebe lá, para ele deixar de ser besta, é desse jeito mesmo, sabe como é que eu prego mesmo, e acabou só com o resto, não adianta, esse negócio de palavra bonita não, é assim mesmo, está lá, todo bonitão lá, vai lá fora, beber da água da cisterna dos outros, e achando que é o bichão, e aí, daqui a pouco mesmo, aparece um para beber da água da tua cisterna, da tua casa, aí tu anda todo bonitão por aí, bichão, e não faz ideia, que está, debaixo do chifre da gaia, e eu estou falando isso aqui, eu estou falando sério, é o meu jeito mesmo de falar, não estou brincando não, é sério mesmo, é de verdade mesmo, aí, ele diz, meu filho, faça o seguinte, deixe de ser besta, vamos falar aí, quando Salomão era cearense, meu filho, deixa de ser besta, ei Marcio, deixa de ser besta Marcio, teu poço está aí cheio d'água, tua cisterna está aí jorrando água, tu está querendo beber água lá fora, tu está dando conta, nem da cisterna da tua casa, não está dando conta, nem das fontes, que correm dentro de casa a criatura, vai querer beber água lá fora, aí ele diz aqui, ou seja, aí ó, e o segundo, segunda forma que você podia, entender isso aqui, que claro, é menos provável, é que o homem também, é como uma cisterna, e como correntes, que qualquer hora está para explodir, aí vai deixar derramar lá fora, mas não é isso não, pelo contexto aqui, realmente, ele tem que beber da cisterna dele mesmo, saciar-se a mulher dele, ou seja, que ela tem água, meu filho, para matar a tua sede, viu, quem vai na cisterna beber água, quem está com sede, quem vai em uma fonte beber água, quem está com sede, então, se não precisa ir beber água lá fora, dentro de casa, meu irmão, você tem água, e tem da água melhor, a melhor água, que Deus podia te dar para você beber, é a cisterna da tua esposa, vai beber água taldada, salobra, baldeada, como é que chama mais? Lembra aí? Hã? Lembra de algum termo, bíblico, olha isso aí, água taldada, taldada, meu irmão, água baldeada, água barrenta, salobra, bebe água, água barrenta lá, meu irmão, tendo água boa em casa, água da tua cisterninha, limpinha, bonitinha, cheirosinha, que só você bebe, larga a mão de ser besta, rapaz, aí diz, no verso 17, aí só para terminar aqui, o verso 17, está dizendo aqui, às vezes, o homem trai a mulher, e a mulher fica se sentindo, a pior pessoa do mundo, mas não, minha irmã, sinta-se não, porque você tem água para dar de beber, esse camarada, que ele não dá nem conta, você, a sua cisterna, tem água para abastecer, que ele não dá nem conta, uma vez, uma irmã, passou em meu para mim, pastor, o meu marido me deixou, me largou por outro, aqui na minha rua, é no outro estado, eu não me lembro qual é não, é aqui na minha rua, pastor, pastor, eu tenho vergonha, até de comprar o pão, no mercado, porque o meu marido mora, conta a mulher aqui nessa rua, pastor, eu tenho vergonha, não, irmão, você tem que ter vergonha, não, quem tem que ter vergonha, é o seu marido, e a mulher que está com ele, a senhora tem que ir com a cabeça erregida, comprar o pão, ainda tem que fazer, ainda tem que ir, meio dia mesmo, mais claro mesmo, que é para todo mundo olhar para a senhora, e ver que a senhora, olha só, isso é que é uma mulher, isso é que é uma mulher, marido deixou, ela podia ter pagado a mesma moeda, ter feito a mesma coisa, mas não, está aí, isso é que a mulher, aquele cabra lá, o pessoal já sabe o que é que diz, aquele cabra isso, aquele cabra aquilo, então não tem que ter vergonha não, aí vamos lá, sejam para ti só, no verso 17, e não para o estranho contigo, ou seja, você que resolve, você bebe sozinho do teu poço, ou o estranho vai beber contigo, o que é que você prefere criatura? Eu prefiro beber sozinho, então seja, 18, seja bendito o teu manancial, meu filho, alegra-te com a mulherzinha, da tua mocidade, quem é a mulher da tua mocidade? É a tua esposa, é a tua esposa, ah pastor, para alegrar com a mulher da minha mocidade, então vou namorar com aquela menina, que eu namorei com ela, quando eu tinha 18 anos, não é isso aí não, alegra-se com a tua esposa, faça isso, seja bendito o teu manancial, seja abençoado, que ninguém venha beber junto contigo, que você não vá beber lá em outro lugar, beba você sozinho com ela, seja bendito, como diz o autor aos hebreus, bendito seja o leito sem mácula, sem mancha, venerado entre todos, seja o matrimônio, o leito limpo, sem mácula, sem a prostituição, sem um adultério, seja bendito o teu manancial, se alega com a mulher da tua mocidade, é isso que você tem que fazer, meu irmão, está aí, domingo passado, quem estava domingo passado aqui, levanta a mão aí, levanta a mão, todo mundo estava aqui, quase todo mundo, lembra da pregação domingo passado? Sexo, sexo, como manter acesa a chama, no casamento, e o que pode, o que não pode, lembra dos conselhos que eu dei? Pois, quem botou em prática nessa semana, parabéns para você, quem não botou em prática essa semana, cuida, 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 pastor, mas eu não ouvi, está lá no YouTube, pastor Jadel Fernandes, sexo, pode deixar ele ter, que você vai achar a pregação, cuide meu irmão, seja, bendito teu manancial, se alega com a mulher da tua mocidade, o que é que tu vai se alegrar com a outra mulher, que não é tua, vai se alegrar com a mulher do teu próximo, vai se alegrar com a meretriz qualquer por aí, com uma mulher qualquer por aí, meu irmão, não, se alega com a tua, se alega com ela, sai dessa monotonia, sai desse negócio, segue os conselhos que a gente deu semana passada, que eu não vou dar mais, claro, hoje não, pelo menos não, se alega com ela, faz esse negócio, ser, prazeroso, agora a mulher também precisa ter cuidado, porque uma vez, uma mulher falou para mim, para minha esposa, olha, tem mulher que vacila também, viu, a mulher falou, minha esposa, olha irmã, o meu marido, era um homem tão carinhoso, chegava em casa, me cheirava, me abraçava, brincava comigo, aquela coisa toda de homem, não é só como é que é homem gaiato, gaiatista com a mulher dele, né, no bom sentido, e ela dizia, não, sai, sai, não sei o que, sai, sai, não sei o que, sai aquela mulher aqui, enjoada, sai, sai, ela disse que o tempo foi passando, o tempo foi passando, perdeu, perdeu aquelas gaiatistas do marido, tão boas, aquelas gaiatistas, é, aquele romantismo do jeito dele, porque cada um tem o seu jeito, né, a mulher perdeu, e ela disse que sentia falta de ter aquilo, aquele jeito dele de novo, e ela não tinha mais, aí você tem um homem assim, vai perder isso aí, e o homem que não é, seja, mas o importante é que o teu manancial seja uma bênção, que você possa se alegrar com a mulher da tua mocidade, como uma serva, verso 19, como uma serva amorosa, e uma gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor, seja atraído eternamente, olha que coisa, olha que poema bonito irmão, pastor como é que pode chamar um poema desse de bonito, chamando a mulher de gazela, de cervo, né, mas irmão entenda que ele está falando na linguagem deles lá, é como se hoje você chegasse, minha filha, você é, você é, como é aquele chocolatezinho gostosozinho, que tem coco dentro, você é um bombom de cacau, prestígio, né, e aquela cacau show, você é um bombom de cacau show, minha filha, você é um prestígio, esse doce maravilhoso, é igual a gente estivesse falando isso aqui, só que para ele lá não, a linguagem dele lá, você é uma gazela, aí chama a mulher de gazela hoje, que ela quebra o cabo de raçoura na tua cabeça, você está parando com a jumenta, como é antes? Exatamente, então querido, então, como uma cerva amorosa, uma gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído eternamente, olha a declaração de amor, os seus seios te saciem em todo o tempo, ou seja, que todas as vezes que você sentir, desejo de saciar-se, que seja no seio da sua esposa, e se atraia pelo seu amor eternamente, eu acho que não tem cor mais bonita, não é irmão? Que seja um casal de veinho, casal de veinho, ainda, ainda, é, se namorando, ainda andando de mão dada, ainda trocando os carinhos dele, ali, então, seja, atraído pelo seu amor eternamente, ou seja, até morrer, que ela seja, a tua esposa, seja o teu objeto de desejo sexual, que a tua esposa, seja a tua fantasia erótica, seja a tua mulher, seja a tua esposa, é, e agora, as mulheres, irmão, agora, as vezes, elas tem um problema sério, sabe, toda mulher tem esse negócio, eu estou gorda, não é? Toda mulher tem isso, toda mulher tem isso, estou gorda, até a mulher mais magra, tem esse negócio, eu estou gorda, aí, o marido chega, irmão, olha, o homem é assim, eu vou abrir o jogo aqui para vocês, quer dizer, as irmãs sabem, não é? O homem é assim, a gente chega em casa, a mulherzinha da gente está deitada na cama ali, as vezes ela está à vontade lá, ou de lingerie, ou sem nada mesmo, deitadinha, rapaz, a gente chega, a gente fica olhando, acha bonito, a mulherzinha se cobre, a mulherzinha se cobre, pensa que a gente está olhando e achando feio, as vezes, quando a mulher está se olhando no espelho, vixe, eu estou com meus glúteos, gordo, grande, não sei o que, e o homem está olhando para ela, e achando ela, ah, minha esposa, vem cá, minha filha, é isso, minha irmã, é a verdade, então minha irmã, quando você estiver no quarto deitada lá, com a tua lingerie, ou daquele jeitinho que você vê, que o teu marido chega e fica olhando, criatura, não te cobre não, deixa de ser bobinha, ele quer te olhar e quer te ver, o importante, é que, o importante, é que, você seja atraído pelo amor dela, perpetuamente, eternamente, está com um ano de casado, é, o ato sexual está uma delícia, quando completar cinco anos de casado, ainda está melhor ainda, quando completar dez anos, vinte anos de casado, aí é que está bom, assim, meu Deus do céu, como é que pode, ela tem vinte anos de casado, minha filha, estamos aqui ficando velho já, e agora que o negócio está bom mesmo, agora que está bom, que seja assim, meu irmão, que seja, perpetuamente, eternamente, atraído, pelo desejo, perpetuamente, pelo amor dela, que seja assim, amém irmãos? Aleluia, então, esses são os conselhos, e são bons conselhos, conselho de um homem, que teve novecentas mulheres, um homem que só entendia o que era mulher, que teve mulher de todo jeito, e com tanta mulher que ele tinha, pega hoje, ele dormia com uma, ele dormia com outra, e com outra, e com outra, e com outra, não, hoje eu estou cansado, eu não quero mulher de cabelo preto não, eu quero uma loura hoje, eu quero uma loura para cá, não, hoje eu não quero loura não, eu trago uma ruiva para cá, não, hoje eu não quero não, eu quero uma mulata, homem que escolheu a mulher que ele queria, ele podia muito bem trazer para nós aqui, vocês tem que ter variedade de mulher, mas não, meu irmão, ele sabia, que basta uma, que uma é o suficiente, por isso que ele está dando o conselho, meu irmão, esse homem tinha novecentas mulheres, ele podia estar mandando você arrumar uma, e outra, e outra, que é bom, experimentar uma diferente, não, basta uma, é ela, é a sua, e que você tenha desejo por ela, a vida inteira, e já quase concluindo, ele diz no verso 20, e porquê meu filho, andarias atraído pela estranha, e abraçaria o seio da estrangeira, se a tua te satisfaz, por isso irmã, satisfaça seu marido, não é o que está dizendo aqui, porquê, porquê ir atrás da estranha, porquê ir atrás da outra, a sua lhe satisfaz, aí, será que satisfaz mesmo? Será que você não é aquela irmã, que só quer fazer amor, se for tudo apagado, e o marido quer que a luz acesa? Será que o marido, ele quer ali, lhe cheirar, lhe beijar, é, e enfim ali, aquela coisa lá, é, aqui, ali, tal, tal, você não, só quer aquela velha, aquela velha e tradicional forma de fazer? Então, para quem buscar em outro lugar, se a sua mulher lhe satisfaz, então irmãs, satisfaçam os seus maridos, tem nada melhor do que o marido sair de casa, com a barriguinha cheia, não vai sentir nem fome lá fora, quanto ao ímpio, aliás, no verso 21, porque os caminhos do homem, estão diante dos olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras, você acha que Deus não está vendo nossos caminhos, não irmão, é claro que Ele está, não, mas eu estou, com aventura sexual, e ninguém está vendo, ninguém está vendo, Deus está vendo, rapaz, é por isso que, quanto ao ímpio, as suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado, será detido, ele morrerá, porque sem correção, andou, e pelo excesso, da sua loucura, andará errado, o que Ele está dizendo aqui, que ainda dá tempo de consertar, que ainda dá tempo de ajeitar, de consertar o relacionamento, não é perdido não, se aconteceu, infelizmente aconteceu, então conserta, conversa, senta, se perdoa, não, não fique lançando na carne, que isso aí, lançando na cara, não vai curar ninguém, e para concluir, deixa eu ver, se eu acho aqui, vamos lá para, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, olha, esse estúdio de preto aí, um dia deixamos, ia nos comentários, parecia um relógio, de um satanista qualquer aí, mas não é nós, nada a ver não, nós aqui não somos religiosos, olha o preto é do capeta, não tem isso não, esse montão de preto, que é bonito, é a farda deles, não tem nada de sacrifício, cão aqui não, aqui é tudo para Deus, tem gente, um dia desse eu estava em uma foto ali, sei lá, por acaso a minha mão saiu, mais ou menos assim, eu não sei porquê, saiu assim, pronto, vamos dizer que eu sou maçom, o irmão falou, para estudar a teoria da conspiração, vai dizer que eu sou maçom, a pessoa tirou a foto, deixa de jeito aqui, eu nem vi, nunca fui nem na maçonaria, nada disso, conheço pouco sobre maçonaria, vamos lá, primeiro Coríntios 6, do verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, os alimentos são para o ventre, e o ventre é para os alimentos, Deus porém aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para se prostituir, se não para o Senhor e o Senhor para o corpo, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei pois eu os membros de Cristo e falozeis membro de uma prostituta? Não por certo, ou não sabeis que os que se ajuntam a uma meretriz, ou num ato ilícito sexual, faz-se um corpo com ela, porque serão disso os dois uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele, fuja da prostituição, ou da dutéria, ou da fornicação, fuja, porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca com o seu próprio corpo, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço, glorificai pois a Deus nos vossos corpos, e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus, o que ele está dizendo aqui, não, o corpo não foi feito para a prostituição, nosso corpo é templo e morado do Espírito Santo, Deus já nos deu a liberdade de fazer sexo com nossas esposas, já está bom, não una o seu corpo que é santo, a um ato ilícito sexual, para que você não venha contaminar o templo de Deus, e fechando com chave de ouro, Gálatas capítulo 5, verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebediço, glutonaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não entrarão no reino de Deus, os que tais coisas praticam, essa lista toda que eu li, só para destacar, a que eu estou falando hoje, o ato sexual ilícito, vale a pena? Não, não vale a pena, não vale a pena, vai dar prazer? mas eu posso ter prazer com a minha esposa, vai ser uma aventura sexual, mas eu posso ter uma aventura sexual com a minha esposa, e devo ter, só traz prejuízo irmão, só traz vergonha, só traz humilhação, só traz atraso para a nossa vida, não presta, não vale a pena, se você ouviu essa palavra, meu irmão, e estava aí, sabe, andando na corda bamba, cai no cai, vai no vai, em nome de Jesus, pula desse negócio, e se você já tinha era caído, já estava na lama, meu irmão, sai daí, sai daí, porque o Senhor não te chamou para isso não, o Senhor te chamou para ser santo, o Senhor te deu essa mulher, meu irmão, para você honrar ela, respeitar ela, e ver com ela até a morte separar vocês, então, que ela seja atraído pelo amor dela, todos os dias da sua vida, que ela seja atraído pelo amor dela, que ela seja atraído pelo amor dela, que ela seja atraído pelo amor dela, que ela seja atraído pelo amor dela,